Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um gorro com orelhinhas. Pra você fazer, você vai precisar de duas lãs de 100 gramas. Essa que eu estou usando é a valsa da Cisne e uma agulha 6 milímetros. Nós vamos começar com um cordão de 25 correntinhas, mais três pra subir, totalizando 28 correntinhas. Feito isso, nós vamos voltar na quarta correntinha e vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer toda essa carreira em ponto alto. A gente vai ter, então, 25 pontos altos. Aliás, 26 pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente subiu, que equivale a um ponto alto. Quando eu chego no meu último ponto alto, na minha última correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Agora, eu vou voltar toda essa carreira já fazendo crochê por cima dessa linha aí. No próximo, a correntinha, eu faço outro ponto alto. Outro ponto alto. E eu vou circular todo esse cordão em ponto alto e vai dando essa curvinha aí. Agora, eu vou demonstrar num pedaço mais pequenininho pra vocês verem. Cheguei no meu último ponto, eu vou voltar essa carreira, então. E ele vai tendo esse formatinho aí, ó. Eu vou demonstrar num pequenininho pra vocês, como eu havia falado. De um lado, vai ficar meio torcidinho. Do outro lado, a gente vai fazer aberto. Então, a gente sobe três correntinhas, vira o trabalho e volta com um ponto alto. A gente vai fazer isso até o final desse trabalho aí. Cheguei no finalzinho, aonde vai dar aquela curvinha, eu vou fazer o crochê ponto alto sobre ponto alto. Essa e todas as carreiras serão desse jeito. Eu vou circular apenas essa voltinha aí, sem pular e aumentar ponto. E ele vai dando esse torcidinho, que é o torcidinho mesmo do gorrinho. E eu vou fazer até o final da carreira. Cheguei no meu último ponto, eu faço o meu último ponto alto. E esse lado vai ficar aberto. Então, pra ele ficar aberto, a gente vai ter que voltar. A gente vai fazer três correntinhas. Vai virar o nosso trabalho. E vai voltar em ponto alto. E vai fazer ponto alto até o final da carreira. Vai circular o trabalho. Pra formar aquela voltinha. E você vai fazer isso em todas as carreiras, até inteirar 14 carreiras. No meu caso, 14 carreiras. Se você quiser mais carreiras, é só fazer mais carreira. Agora, no lado de baixo do nosso gorro, a gente vai subir 50 correntinhas. Que esse vai ser o cachecol do nosso gorro. A gente arremata o ponto. E vai pro outro cantinho, fazer a outra parte do cachecol. Aí, você vai dar um nozinho na sua linha, bem no cantinho da touca. Agora, a gente vai subir mais 50 correntinhas. Você pode subir 58, tá? Eu subi 50, porque eu esqueci de fazer as três pra subir. Aí, eu vou voltar toda essa correntinha em ponto alto. Quando chegar na touca, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz daí por diante. Bom, cheguei aqui, então, na parte da touca. Você pode perceber que a gente tá fazendo ponto alto na vertical. E o ponto alto que a gente vai passar, está na horizontal. Então, a gente vai fazer um ponto alto no começo do ponto alto da horizontal e no meio. Olha só, agora, no começo do ponto alto e no meio do ponto alto. No começo do ponto alto da carreira de base e no meio do ponto alto. E a gente vai fazer dessa mesma forma até terminar a parte do gorro. A gente vai fazer o cordão de 50 correntinhas com ponto alto também. Se você quiser terminar o trabalho por aqui, você pode estar terminando. Porque aí, já deu um rolo de linha, um novelo de lã. E ele fica dessa forma aí. Você pode estar encerrando o seu trabalho desse jeito, que fica desse jeito aí. Agora, se você quiser continuar a fazer um cachecol mais grosso como o meu, você vai fazer quatro a cinco carreiras de ponto alto nesse cordão de ponto alto aí. Como eu fiz. Aí, você vai ter que usar outro novelo de lã. Aí, se você quiser encerrar o seu cachecol já com cinco pontos, tá pronto um gorrinho sem orelhinha. Agora, se você quiser fazer a orelhinha, é só continuar assistindo mais um pouquinho. E o gorro sem a orelhinha com o cachecol fica desse jeito. Bom, pra fazer a orelhinha, vou usar uma agulha de três milímetros e vou subir um cordão de dez correntinhas, mais três pra subir. Totalizando treze correntinhas. Um, dois, três pra subir. Eu vou fazer um ponto alto na minha quarto cordão dessa correntinha. E eu vou seguir toda essa carreira em ponto alto, até chegar na oitava, no oitavo ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Na nona, eu vou fazer um ponto baixo. Desculpa, na oitava, eu vou fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Dentro desse mesmo ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. Agora, eu pulo pra próxima correntinha, já crochetando esse fio, pra ajudar no arremate. Eu faço dois pontos baixos. E vou de volta pro meu ponto alto. Fazendo de um lado, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. E aí, eu vou terminar essa carreira com ponto alto, até chegar no último ponto alto do outro lado da nossa orelhinha. Cheguei no meu último ponto. A orelhinha vai ficando desse jeito. Eu vou subir três correntinhas. Eu vou virar o trabalho. E vou fazer pontos altos, até acabar o ponto alto dessa carreira. Agulha de três milímetros. Quando eu chegar no meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimo. Cheguei no meu ponto baixo, eu vou só percorrer com ponto baixíssimo nesses pontos aí. Até acabar os pontos baixos. Pra gente fazer um biquinho de orelha mesmo. Agora, eu continuo com ponto alto, normalmente. Até o final da carreira. E está pronta a nossa orelhinha. Vocês vão precisar fazer duas orelhinhas dessa. Um detalhe que eu esqueci de falar, é que quando vocês forem arrematar, deixe o fio um pouquinho longo, pra gente poder estar pregando a orelhinha na nossa toca. Depois que a gente fez as nossas duas orelhinhas, a gente vai colocar a toca e vai marcar onde a gente quer a orelhinha. Você pode estar alfinetando. E agora, pra costurar, com aquela linha que a gente deixou sobrar, você vai percorrendo com a sua agulha mesmo de crochê, ou com uma agulha de tapeçaria. Ou com uma agulha grande que você tem na sua casa. Você vai passando a linha de um lado pro outro, pregando a sua orelhinha no seu gorrinho. Se você prestar atenção, a orelhinha, ela fica mais curvadinha pro lado, tá? E você vai usar essa orelhinha curvadinha pro lado, pro lado da frente, como tá esse daí. Agora, você vai marcar a sua outra orelhinha e vai pregar a outra orelhinha ficando bem simétrico. Como eu fiz na minha. Agora, a gente vai esconder o fio e o nosso gorrinho tá pronto. Depois que você esconder o fio e arrematar, é só usar. Se você quiser usar sem orelhinha, você pode colocar a orelhinha virada pra dentro e usar a toca do avesso. Também fica bem legal. Agora, é só arrematar e pronto. A sua toquinha tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!